Antes de eu ter meu servidor caseiro montado em casa, certo? Eu comecei com esse modem aqui, tá? Meu primeiro vídeo aí no YouTube foi com esse modem aqui, certo? Ligava fio de telefone aqui também, ó. Antigamente eu usava fio de telefone, certo? E hoje, ó, tenho ainda a carcaça dele, certo? Aquele modem que eu tinha há um ano atrás aí no canal, certo? E esse disquete, pra quem é mais antigo aí, ó. Esse disquete aqui era da Telefônica, certo? Isso aqui é uma relíquia, certo? Que eu guardo até hoje, tá aqui o disquetezinho, certo? Não vou... não funciona mais, tá? Esse número de telefone aqui já é da Vivo, certo? Hoje em dia já não funciona mais, certinho? Tá fora de linha, né? E é isso aí. Tô mostrando uma coisa aqui que é relíquia, certo? Que você não vai achar mais isso aqui pra vender. Quem tiver pra vender isso aqui é raro, tá? Hoje em dia já não existe mais essa empresa, certo? Existe a Vivo hoje, no lugar dessa empresa aqui. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Fui!